Blindzinho, não foi Godzinho não rapaz, foi Blindzinho, Blindzinho falou que o DDD buou o Vale Mais uma, mais uma, como é que chama, mais uma acusação para conosco, vamos lá Primeiro, a qualidade dele não tá legal, a qualidade dele não tá legal, não dá nem pra ver nada Aí beleza, vamos lá, aqui tá R$28,50 e aqui tá R$28,50, ou seja, os números estão corretos, eu tô vendo e eu tô confirmando com isso Tá? Se for Lorota, o Blindzinho, se for Lorota você toma ban, aí depois da manhã fica normal, se for Lorota, amanhã a gente tira o ban, beleza? Segue o baile Aí aqui, aí ele tá aqui olhando, analisando ali e tal, aí pum Pela vista aqui, ninguém passou mesmo não, quer dizer, não dá nem pra ver Não dá pra ver aí, mas é uma bosta Oita, apareceu, epa 28 e 30 28 e 30 apareceu Ué Pera aí Pera aí Agora aí, agora o negócio ficou sério Pera aí Deixa eu voltar um pouquinho aqui Pera aí Rapaziada, já prepara aí, rapaziada, já prepara aí, porque se a gente comprovar essa porra agora aí A gente vai todo mundo denunciar lá no fórum e as porra todas E eu quito ele do game Eu vou tirar ele do time, quero nem aí Tô nem aí Tô nem aí Ó, já chegou ali Não, pera aí E cadê você passando aqui? Pera aí Meu irmão, essa imagem está péssima, rapaziada Opa, passou alguma coisa ali, pera aí Pera aí Pera aí No cantinho de ônibus, a gente virou isso aqui que eu não tô vendo nada Não dá pra ver nada não, rapaziada, dessa parada aqui não Mas assim, ele chegou aqui em 28 e 36, é isso? 28 e 36, ó Pronto Vamos, tá Esse vídeo Rapaziada Quem acha que foi bug, digita um De perto as paradas, ó Ó Ó Ó Pera aí Rapaziada Ó aqui Ó aqui E olha o time, ó o time, ó o time, ó Ó Pera aí, pera aí Beleza Estamos aqui, certo? Certo Solta aí pra gente ver o negócio Poxa Pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Até agora não tô vendo nada, vai Oxe O que que é isso aqui? Pera aí Pera aí Pera aí Psss Psss Parou Para, 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 para Volta um pouquinho Volta um pouquinho Volta um pouquinho Parou Volta Vai lá Parou, parou Rapaz Rapaz Me pareceu uma coisa diferente Pera aí Para aí Dá pausa aí Aí Pause Pronto Calmou Pera aí Pera aí Vamos ficar vendo nesse canto aqui, rapaziada Ó Esse canto Tira o pause Vai Opa Epa Vai Eita Oxente Opa Pera aí Tem escrito aqui em cima Pera aí SD Mange Olha Meu Deus É mágica Ainda aparece o nome Aparece o nome da pessoa Pulando por ali Rapaz Meu Não Calmou Pera aí Não 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calmou Tem Tem que mudar o nome Desta maga Para SD Pombo Porque Isso Pula Com postura Do sapo Muzique Certeza A galera Passa Voando E vocês Não vê Porra Nenhuma Agora Quem é cego São vocês Agora Vocês Agora Agora Vocês Estão muito louco Estão tudo muito doido Porque está vendo aqui Uma maga Na minha live Isso aqui é o VOD de agora Continue aí Vamos ver Eita Foi lá pra frente Olha Foi lá pra frente Pronto Deu o segundo Jump Pegou pra esquerda Pegou pra esquerda É Como é que ele morreu Rapaziada Vamos lá Não Dá pausa Dá pausa Dá pausa Pronto Como é que ele morreu E em 20 segundos E em 20 segundos Estava no cristal Não tem Cuidado Não Mas de morte Não Também Buga Também Isso aí É Meu velho Desculpe-me Meu querido Você Parem de mim Parem de mim Parem de mim Parem de mim Se vocês não sabem Jogar E não sabem pular Feito o nosso Pombo Entendeu Não vem aqui Com churumelas Entendeu Neste interim Falar merda E dizer que a Red Bull Alguma coisa E tem o Dito E o Vanim Tá correndo de mim A coisa que eu não sou É o Dito Eu sou bad boy Porra Tá Já pensou em parcelar O gold Para caixar a sua conta Aqui você pode Vem pro reidoscoins .com.br